Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final. Quanto tempo, né? Tá tudo bem. Para o vídeo de notícias dessa semana, temos poucas notícias, mas eu acredito que são notícias muito boas e uma bem bizarra. Bem, a primeira delas é de que a Amazon, junto com a Amazon MGM, que o estúdio MGM, que é bem conhecido aí pelo Leão e tudo mais, ele faz parte do grupo Amazon. A Amazon comprou o estúdio. Eles têm desenvolvido diversos projetos, muitos dos filmes da Amazon têm sido feitos por esses estúdios e uma das séries que já tinha sido falado que ia entrar em produção e tudo mais e sumiu. Esqueceram a tadinha no churrasco. E aí, essa semana voltou novamente a notícia de que ela tá entrando em produção realmente, que é a série Poltergeist. E ela não vai ser no universo, ela vai ser a adaptação do primeiro filme do Poltergeist de 1982 pra uma série. Não sei quantos episódios, sabe sei lá o quê, não tem essas informações ainda. Porém, já temos informações de quem vão ser os showrunners, que vai ser a Kalinda Vazquez e o Robin Thompson. E assim, eu acredito que a gente tem duas pessoas bem positivas pra fazer o desenvolvimento dessa série. Porque assim, esse filme, o primeiro, ele é muito bom. O segundo e o terceiro são bem suspeitos. Porém, o primeiro, ele é muito acima da média de muitos filmes de terror que foram lançados ali em 1982 ou naquele período. E ele foi um dos que se destacou por conta dos efeitos práticos, a história em si mesmo, por mais que tenha um momento ali do filme que fique bem estranho. E a Kalinda, ela é uma das criadoras e co-roteiristas do quadrinho da América Chaves, que é a personagem que aparece no Doutor Estranhos no Multiverso da Loucura. Ela é a que acompanha ali o Doutor Estranho e que tem aquele poder de ficar pulando de universo em universo e tudo mais. E ela é uma das criadoras desse personagem, além também de já ter trabalhado em outras séries como roteiristas. Como a Star Trek Discovery, que é da Paramount. A série Once Upon a Time, essa daí a gente não pode falar muita coisa, né? Eu não sei se isso é um mérito ou demérito da ter participado dessa série. A Fear the Walking Dead, que ali no começo foi muito bom e realmente foi diferente do que eles estavam tentando fazer na série. The Walking Dead e a série Prison Break, que é uma muito elogiada. E o Robbie Thompson, ele também foi roteirista de quadrinhos durante muito tempo e fez pra muitos personagens da Marvel, inclusive também, como Venom, Homem-Aranha, Doutor Estranho. E também foi roteirista de série e showrunner da spin-off de Supernatural. E também foi escritor de algumas temporadas de Supernatural. Assim, eu acho que a gente tem pessoas muito boas que trabalham em mídias diferentes. Então, acho que isso traz uma possibilidade de roteiro muito bom. Porque eu acho que pessoas que têm o costume só de trabalhar pra cinema ou só pra algum tipo de mídia, eu acho que às vezes elas acabam ficando meio que viciadas no estilo de escrita e como fazer aquilo e às vezes não saem muito da regra. São duas pessoas multimídias, né? Eles trabalham em diversas mídias diferentes escrevendo. Pra eles, o roteiro pode funcionar de uma forma bem diferente. E se elas escrevessem só pra cinema ou só pra séries. E a produtora que tá fazendo a produção dessa série é a do Steven Spielberg, a Ampli in Television. Que, inclusive, Steven Spielberg foi um dos responsáveis pela produção, roteiro e colaboração lá no começo, quando foi lançado o primeiro filme do Poltergeist. Essa série, ela, por enquanto, tá sem previsão de lançamento. Acredito que muito em breve deve sair mais alguma notícia disso. Mas, já é algo que me anima. E a nossa próxima notícia é de que a Micaela Coyle, muito conhecida pela série I May Destroy You, que, olha, essa daí é uma pedrada, viu? E eu não lembro, mas essa série eu acho que é da HBO também. HBO com a BBC. Foi convidada e vai desenvolver uma nova série pra HBO e BBC. Ela vai produzir, roteirizar e estrelar, assim, como a May Destroy You. E, como produtores dessa série, a gente tem alguns dos produtores da série Succession, que tava aí até agora, fazendo um puta de um sucesso na HBO. Na HBO, não é mais HBO, é tudo Max agora e eu continuo me confundindo. O nome da série é First Day on Earth. E, assim, a sinopse dela eu achei interessante, porém, era muito parecida com a sinopse da série I May Destroy You. Por quê? A Micaela Coyle, ela tem uma característica de que ela pega muito da história dela pra tentar contar outras histórias. Então, os personagens dela sempre são muito parecidos, porque ela tá interpretando meio que ela, né? E não vai ser muito diferente dessa série que ela vai produzir. E aí, a sinopse da série é a seguinte. A romancista britânica Henry está presa. O trabalho secou, seu relacionamento não está indo pra lugar nenhum. Então, quando o Leo oferece um emprego em um filme, engana a África Ocidental, que é terra natal dos seus pais, onde seu pai, distante, ainda vive, ela não consegue resistir às chances de se reconectar com ele e com o seu país de herança. Mas, quando ela chega, nem o emprego, nem o seu pai sai como ela esperava. E, logo, Henry tem que lidar com o perigo e a hipocrisia, formar novas amizades, perder suas ilusões e criar novos sensos de identidade. Um que pode deixá-la mais forte, mas também pode quebrá-la. Tirando a parte de que ela vai pra Gana, é muito parecido com I May Destroy You. Eu sei que ela vai entregar na atuação, o roteiro vai ser legal e tudo mais, mas vão ser duas séries muito parecidas. Porque I May Destroy You é a mesma coisa. Ela é uma escritora que lançou um livro, fez muito sucesso, porém, ela está meio empacada porque ela não consegue escrever um novo livro, né? Emplacar um novo sucesso, fazer alguma outra coisa. Então, ela decide fazer uma viagem pra ver se isso ajuda ela, mas, durante essa viagem, ela começa a ter um monte de problema, vai pra festa, se envolve com outras pessoas, tudo dá errado. E aí, é a mesma coisa que a história. Então, não sei, por conta de ser muito parecido, mas a gente vai assim porque a gente sabe que a atuação dela é sempre muito impecável. Inclusive, por I May Destroy, ela chegou a receber diversos prêmios e muito bem merecido. E aí, eu tenho uma outra notícia pra dar. O amigo me mandou ontem um print da Amazon Prime que ele viu que entrou o filme Túmulo dos Vagalumes. Só que aí ele foi tentar assistir e é a versão que ele tem em DVD. Só que esse DVD do Túmulo dos Vagalumes que ele tem é assim, não é muito original, não é aquelas coisas. Ele comprou de uma pessoa que faz o download em algum lugar e entregou pra ele junto com capinha e tudo mais. E é a versão de YouTube que ele tem. dublado por fãs. E aí, ele foi assistir na Amazon Prime achando que esse filme era a versão original, legendado, com idioma japonês. E aí, ele se deparou com a mesma versão que ele tem no DVD dele que é baixado do YouTube, dublado pra fãs, dentro da Prime Video. E aí, ele foi pesquisar e viu que tem umas denúncias aí rolando de que a Amazon Prime, supostamente, tá colocando conteúdo de pirataria dentro do seu catálogo. E uma coisa assim, a gente sabe que é certa, né? Que todo mundo sempre reclamou muito, inclusive eu sempre tive muita dificuldade pra encontrar conteúdo na Prime Video porque os títulos dos filmes estão escritos errados, tá faltando letra, uma corredoria meio ruim, assim, de lançamento, sabe? E aí, você às vezes não consegue achar o filme porque o filme tá com o título errado, mas o filme tá lá. Ou o filme que tá, ele tá como uma versão, mas na verdade ele é uma outra versão. E aí, ele me mandou a notícia de que a notícia saiu no TudoCelular com diversas pessoas reclamando desse conteúdo pirata que a Amazon Prime, supostamente, tá colocando dentro do catálogo deles. E assim, a maioria dos conteúdos que estão sendo reclamados são conteúdos de animes, tanto japoneses quanto animações convencionais de outros países porque é o pessoal que já tá com o costume um pouco de ser um pouco mais raiz, caçar na internet mais a fundo, assim, o conteúdo. E aí, eles perceberam que muitas dessas coisas estão dentro da Prime Video porém, com as versões baixadas de YouTube. E o que mais me chocou nesse aqui, o túmulo dos vagalumes, não é nem Ah, tá baixado do YouTube, o idioma é original, sem legenda nem nada? Não, tá baixado, dublado, mas a dublagem é feita por fãs. Porra, paga perbola, mas os direitos autorais dos fãs que dublaram. Ai, gente, vamos ver onde é que isso vai dar, mas eu achei engraçadíssimo. Não sei se deve ser muito engraçado pra quem tá querendo ver ou pra quem trabalha na Amazon. Porém, a gente sabe como é que é, né? Porque, supostamente, se isso estiver acontecendo, pode ser que venha aí um problemão pra eles. Ou não, né? Eles têm dinheiro. Pra quem tem dinheiro, nada é problema. E aí, saiu uma notícia de que... Nós tivemos no ano passado, no início do ano passado e no ano retrasado, algumas greves que começaram nos atores, depois se tornaram greves dos roteiristas, os dois fizeram parceria. Foi bem no meio do ano ali, lançamento de filmes do verão nos Estados Unidos e Europa. Abalou meio que o mundo inteiro, né? Isso daí, muita coisa foi adiada ou deixou de ser lançada. Ou foi lançada de forma duvidosa, porque os roteiros não puderam ser completados, não pôde ser promovido, tudo mais. E aí, essa... Essa greve que tava acontecendo era um de atores que está... Atores ou roteiristas que faziam parte de alguns sindicatos específicos nos Estados Unidos, né? E aí, rolou até, tipo, o filme ia ser promovido em outro país, o ator queria ir lá pra poder promover o filme, e aí não deixaram, porque falaram, não, você não vai furar a sua greve aqui no meu país, né? A sua greve, ela é pra esse filme, pro conteúdo que você criou, então você não vai sair e você é sindicalizado de lá. Só que aí o que aconteceu. Agora, a crise chegou no Reino Unido, né? Por quê? Diretores do Reino Unido pedem resíduos de streaming e ameaçam tomar medidas se eles não se sentarem à mesa para negociação. E aí, né, os streamings são, no geral, todos, né? Tanto Netflix, Amazon, Disney, Apple, Paramount. Então, eu acredito que isso pode ser que venha uma nova crise de... Isso aqui a gente tá falando só dos diretores, viu? Se os diretores estão questionando um pouco mais e eles são a primeira ponta do projeto, por mais que sejam substituíveis igual qualquer outro ator ou roteirista, sem eles o projeto nem começa, né? Não é nem que começou o desenvolvimento e a gente vê o que faz depois. Não, isso aqui nem começa. Então, a ponta começou agora no Reino Unido também e isso, com certeza, com certeza sim, né? Eu não sei se isso pode reverberar nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos foi greve de roteiristas e de atores. Não teve de diretores. Até onde eu saiba, eles não estavam envolvidos em nenhuma greve e não estavam participando disso. A não ser que fossem diretores-atores, diretores-roteiristas e tudo mais, né? Que foi o caso de alguns filmes. Mas, se no Reino Unido já começou a discussão com diretores, pode ser que isso escalonem para outros atores. A diferença é que já começou com o topo lá, né? Isso pode ir descendo para outras. Vamos ver como é que isso daí vai se desenvolver. Se vai chegar ao ponto de ter mais alguma greve e prejudicar futuramente alguns lançamentos. Então, vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer isso daí. Mas aí eu vou atualizando vocês qualquer coisa. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por terem visto até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem também, tá? Por favor. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.